Honda Fit, olha a novidade, Honda Fit 2016 EX, completa, única dona, faróis de milha, seta no retrovisor, rodas de liga leve, o carro possui 4 pneus novos, o carro está impecável, bancos em couro, o carro possui som original de fábrica com câmera de ré, volante multifuncional, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico, o carro está impecável, o carro tem câmbio CVT, periciado aprovado 100%, o carro está impecável, o carro possui perícia 100% aprovada, venha conferir de perto, Aonde eu encontro essa linda mercadoria, completa, impecável, econômico, aqui na Rojocar Veículos, 947682509, vem!